Bom pessoal, esse aqui é um New FH 540 Dá uma suspensão a ar Não foi feito ontem, foi para o modelo rebaixar Vai o manômetro, consegue regular a altura do jeito que você quiser De acordo com a necessidade e conforto Então tem o botão no painel E o controle remoto Nós colocamos suspensão a ar em qualquer tipo de caminhão Qualquer informação é só entrar no nosso site www.charadafilme.com.br Ou na nossa página no Facebook Charada Filme e suspensão a ar E inscreva-se também no nosso canal do Youtube Charada Filme e suspensão a ar E aí